Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Como é que tu faz pra controlar a voz da ansiedade que quer sair dali, quer fazer outra coisa, quer pensar em outras coisas? Você já teve ansiedade e notou tua frequência respiratória? Raramente o teu corpo... Nosso corpo ele é muito sábio. Existem dois grandes sistemas que controlam nosso corpo no ponto de vista da chave de controle neurológico mesmo. O sistema voluntário, que a gente controla, que aí você mexe o bíceps, mexe o tríceps, levanta a perna. E o sistema involuntário, que a gente não controla. Desse sistema involuntário, existe uma chave que chama-se sistema nervoso autônomo. Que é um sistema nervoso que controla muita coisa que você não faz ideia. Por exemplo, o tônus da tua pele. Quanto de sangue tem na tua pele? Quanto de sangue tem no seu intestino agora? Como tá a dilatação da sua pupila? Como tá a tua produção de saliva? Como tá o teu batimento cardíaco? Como tá a tua frequência respiratória? Tudo isso controlado num sistema que você não tá pensando. Você nem tem como controlar. Eu quase tive um piripaque agora, porque tu foi listando todas e ele entrou e deu uma bugada nesse sistema aqui. Esse sistema é vulnerável, mas em geral você não controla. Ele te controla. Então, existe uma coisa só que é controlada pelos dois sistemas. Tanto o voluntário quanto esse sistema nervoso autônomo. Só existe uma chave pra você entrar nesse bunker, que é um bunker fechado do sistema nervoso autônomo. É um bunker que ninguém entra. É um bunker de um sistema que foi feito pra luta ou fuga, pra digestão, pra relaxamento. Ele foi feito pra situações padrões do dia a dia que ele vai lendo o teu corpo e vai funcionando. Então, se você sair daqui, sair andando rápido e descer a escada, você vai ter um aumento na sua frequência cardíaca e na sua frequência respiratória. Você não pensou pra fazer isso. O sistema funciona, ele vai ler tua dosagem de gás carbônico, principalmente no gás carbônico, não é tanto o oxigênio quanto a gente pensa. Ele vai ler o gás carbônico. Existem centros de quimioceptores, vão ler. Putz, o gás carbônico aumentou. Cara, vamos aumentar a frequência cardíaca desse cara. Vamos aumentar a frequência respiratória. Isso tudo é automático. E só existe uma maneira, uma chave que você pode entrar nesse sistema e falar assim, eu quero que esse sistema vá pra esse lado ou pra aquele. E essa chave chama-se respiração. Se eu falar pra você agora, prende o ar por 10 segundos, você vai prender. Você fala agora, respire em 5 segundos. Você vai expirar em 5 segundos. Então, você consegue controlar a tua respiração pelo sistema voluntário, mas ela é controlada também pelo autônomo. Só que ela é que loucura. Quando você controla a tua respiração pelo sistema voluntário, automaticamente, todo o sistema nervoso autônomo, ele vai manter um ritmo baseado na tua respiração. Não tem como, por exemplo, tua respiração tá 2, 3 respirações por minuto e tua frequência cardíaca tá 160. Não tem como. Então, você sempre segue aí um trilho do trem, uma proporcionalidade, um ritmo. Então, aí você me perguntou, cara, mas teria como, né? Eu não sentia essa ansiedade? Tem. Se você respirar, você não vai sentir. Se você respirar e acalmar a tua respiração e saber manipular o seu sistema nervoso autônomo através da sua respiração, ela vai entrar nesse bunker, abrir a portinha desse sistema fechado e falar, cara, agora é hora de acalmar, galera. Tu assume o controle do sistema. É, agora é hora de acalmar. E a ansiedade, na verdade, ela é um efeito colateral da gente ter ganhado a nossa timeline na evolução. Quando a gente ganha uma área muito feliz no nosso sistema nervoso, chama-se córtex pré-frontal, é uma área onde a gente consegue planejar, onde a gente consegue caminhar na timeline e falar assim, cara, eu vou aprender com o meu passado e vou planejar o meu futuro. Putz, eu já vi que teve pandemia no passado, a galera que teve carnaval e reveiou aumentou a pandemia, então eu vou tentar ir pra um lugar que não seja tão cheio. Enfim, você pode planejar teu futuro do jeito que você quiser. Você vai caminhar no tempo, você vai ver o que aconteceu ontem e se planejar o que vai acontecer amanhã. A partir do momento que a gente ganhou isso da evolução, a gente ganhou uma capacidade de caminhar na nossa timeline e principalmente caminhar pra frente. Quando você caminha pra frente na timeline, você vai desenhar, como a gente falou na questão política, desenhar vários tipos de futuros. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um sistema um pouco mais primitivo, que é um sistema automático de alarme. Aí é o sistema todo do estresse, é um sistema que é automático. Isso o Walter Cannon começou a estudar, teve um artigo em 1945, se eu não me engano, que ele começou a entender que existe uma resposta muito característica sempre quando a gente fica em perigo. E ele começou a entender o papel, por exemplo, da noripinefrina nisso. Aí depois vem o cara que chama-se Hans. O Hans, ele estudava ratos. E o Hans era endocrinologista que ele começou a estudar ratos com progesterona. Ele injetava progesterona nos ratinhos e os ratinhos ficavam soltos no laboratório dele. Toda vez que, todo dia ele ia lá e injetava progesterona. E todo dia ele tinha que pegar os ratos. Ele começou a injetar progesterona. No final do experimento dele, ele abriu os ratos para ver o que acontecia com a injeção de progesterona. E viu que esses ratos tinham a glândula adrenal aumentada. Viu que esses ratos tinham no estômago deles uma úlcera péptica. E ele achou que era pela progesterona. Ele falou, cara, vamos entender se é pela progesterona ou não. Fez o mesmo experimento, só que dessa vez metade dos ratos injetou soro. Ele injetou soro e fez o mesmo experimento. E aí ele viu depois desse tempo que os ratos também tinham úlcera. Também tinham glândula adrenal aumentada. E aí ele falou, bom, provavelmente isso não foi pela progesterona. E aí ele descobriu e narrou a resposta ao estresse. Então, nós temos aí a junção do Kenan com Hans. Descobrimos uma resposta que chama-se estresse. E o estresse é uma resposta automática para um perigo que você tem que enfrentar. Existe um porquê você ter o estresse. Você libera glicocorticoide, libera noripinefrina para você poder lutar, para você poder lidar com o estresse, sentir menos dor. Para você estar com todo o sangue no teu músculo e sair o sangue da pele, sai o sangue do intestino, vai o sangue para o músculo. Existe uma resposta que vai otimizar o teu sistema no caso de uma luta ou no caso de uma fuga. E aí o Hans também contribuiu falando as fases do estresse. Você tem primeiro a fase do estresse, que é o alarme, depois você tem a resistência e depois você tem a exaustão. E aí ele descreveu essas fases. Então quando a gente ganhou esse sistema, esse sistema ele veio mais primitivo, esse sistema é um sistema automático, nós tivemos um bug aí no sistema. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que eu tenho um alarme para o estresse, que é um alarme que ele liga toda vez que eu tenho que lutar ou fugir, dessa vez o papai do céu nos deu uma timeline. Eu posso imaginar vários futuros. Quando você junta as duas coisas, agora eu posso imaginar um futuro e ter uma resposta de um estresse verídico, como se eu precisasse lutar só com a imaginação. Então isso foi um bug do sistema, que a gente não corrigiu ainda. Então eu posso imaginar amanhã o meu outro candidato ganhando e eu vou ficar tenso. Mas e quando isso vira crônico, quando a pessoa não está imaginando conscientemente algum cenário e mesmo assim está estressada, ansiosa, né? Porque tem alguma parte da mente que está trabalhando automaticamente, sozinha, imaginando esse cenário sem que eu saiba. Isso seria o estresse crônico, a ansiedade crônica? É, não. Na verdade, você não está fazendo isso de forma voluntária, mas ela está na sua consciência. Se você parar para deitar ali, você vai sentir medo de várias coisas. Isso que faz um bom terapeuta. Ele vai tentar descobrir isso. Tirar o que está acontecendo, o que está pensando é que você não sabe. Exatamente. Então virou automático o negócio, né? É, não digo automático, né? Ele está ali na tua cognição, só que você não consegue ter acesso a isso. Ele está na tua cognição, está ali. Mas por que ele está pensando em coisas e se defendendo desse futuro? Ele está tentando antecipar para você sobreviver. Falando, cara, vou pensar em todas as hipóteses que eu não posso ficar sem isso, não posso ficar sem aquilo. E se amanhã chover? E será que eu levo o guarda-chuva? Cara, e se amanhã fizer sol? Será que eu saio de blusa? É óbvio que a gente pegou situações rotineiras, mas, cara, e se amanhã você não tiver mais podcast? Se o podcast acabar? Então, enfim, tem várias situações que você vai ficar imaginando e o tempo inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.